Hoje eu vou regular o som do meu Uno E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque Hoje eu vou regular o som do meu Uno Mano, pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu acabei de montar esse projetinho aqui Que tá muito pancada, que é o novo som do Uno, tá ligado? Pra quem não sabe mais ou menos o que tá se passando aqui Temos aqui, ó, dois alto-falantes de 15 da Triton Shiver Bass de 1900 RMS cada um Mais quatro médios aqui, ó, de 800 RMS cada um também E as corneteiras, tá ligado? Duas são de 405 e a outra, se eu não me engano, é de 305, uma coisa assim Tá ligado? Eu sei que tá pancada aqui de corneta Porém, esse som ainda não tá regulado Então eu tô sentindo que a batida forte dele, a batida de grave forte Não tá batendo com força, sabe? Ela tá com aquela batida dos médios Os médios, eles soltam muito grave Porém, é um grave seco, sabe? É um grave seco Pra quem entende de som aí, eu acho que sabe a diferença do grave seco e o grave forte, né? Aquele grave mais bum e aquele grave mais pum É, eu acho que é mais ou menos assim, tá ligado? Então, mano, levar isso aqui pra regular, tá ligado? Por quê? Porque eu quero ver o negócio bater com força Eu quero ver o som do uno, mano, no limite mesmo, tá ligado? Porque ele tá regulado básico Ele tá regulado tipo assim, pode erguer no último Que não vai queimar, não vai acontecer nada Porque ele tá regulado no mínimo do mínimo de tudo Então, chegou a hora, né? Da gente começar a soltar o monstro Começar a regular o bichinho pra ele ficar pancadão mesmo e forte Rapaziada, chegando aqui, ó, no pezão, mano Ó, o somzinho aí, ó Vocês tem uma noçãozinha aí do som mais ou menos de tal Tá ligado? Não, na parte da batida eu vou dar um argido pra vocês verem Pode dar batida Parece que tá batendo, tipo, muito, né? Só que quando eu abro o porta-mala Acaba, tipo, não batendo tanto, sabe? E não é nem questão do alto-falante ser virado pra dentro, eu acho, mano Eu acho que é falta de uma regulagenzinha mesmo Porque, igual eu falei, a gente tá esse tempo todo aí com o som É... Nas configurações mínimas, né? Pra não estragar Então... Vai ficar pancada, rapaziada Vai ficar pancada Chegando ali já, ó Vou colocar outra musiquinha aqui, ó, pra vocês verem Vou colocar aqui, ó Esse aqui, ó, de Compa e Fãs Você é brabo, você é brabo, quer ver? Fica vendo, rapaziada Vamos lá, vamos lá Acabou de chegar Essas músicas cheias desses negócios, né? Acabou de chegar Seu pior pesadelo E não sei o que, e não sei o que A sua tia, a sua prima O que bate, né, rapaziada? Porém, tem que dar uma regular Não é que regular isso aqui Tá tudo no mínimo, parceiro Tá tudo no mínimo Tá ligado? No mínimo Tá tudo no mínimo Tá tudo no mínimo Ancissão na hora que regular? Pronto, chegando ali já Cadê? Cadê? Onde que é aqui? Cadê? Aqui 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 Bom, vamos começar aqui então Mano, o som tá totalmente desregulado Com a frequência fechada O som ainda não tá 100% regulado E agora vai ficar, tá ligado? Não sei se vai ficar 100% Porque a gente precisa de mais tempo Pra deixar 100% regulado E eu vivo numa vida assim, mano Meio apressado, então tipo Eu tô com pressa porque eu tenho que ir lá fazer outro negócio daqui a pouco Então vamos regular esse negócio Bater, mas com força mesmo E com o tempo a gente vai vendo aí O que mais que precisa ajustar Porque só ouvindo o som mesmo pra gente saber Só ouvindo o som pra gente saber Vamos começar a regular isso aqui agora Lembrando, me segue lá no Instagram que eu vou postar uma foto Com o Uno, bancada Então vou deixar meu Instagram aqui, corre lá Vamos começar a regular esse negócio aqui agora E aí E aí Música Música Fala pra nós o que que nós aprontou aqui, porque eu vi você mexendo um monte de coisa, ele mexeu no modo, mexeu no rádio, mexeu em tudo que é coisa, mano. Então agora nós fizemos uma regulagem mesmo aí pra ter uma frequência melhor, né, no caso do sistema do alto-falante que nós não tinha regulado na primeira vez 100%. Tava tudo no mínimo, né, Pézão? Tava tudo no mínimo, né, agora nós abri um pouquinho mais agora, o negócio agora é pra queimar, mesmo ver isso, pra ver o bagulho tocar mesmo agora. Aí fiz umas regulagens, você viu aí, né, regulagem filé. Se você quer pra tocar, nós vai tocar pra nós ver, pra nós ver. Solta um somzão aí pra galera ouvir. Mano, ele vai tocar aqui. Mano, ele vai tocar aqui. Como que tava? Tava dando aquele estralo muito seco, né? Tava muito seco, né? Agora não, agora é tão médio mesmo, não gostou daquele grave, gostou do suave, né? Coloca um funkão aí pra nós, Pézão. Vai passando aí. Coupou zero? Ô, filho, 100%. Agora dá pra pegar a Saver no grave. Tá, que saver que você tá querendo pegar pra fazer? Ah, não sei ainda, vamos ver. Vamos lá então, vem pra lá ver, depois eu quero só ver nos vídeos lá, hein Quero, eu sei Tô pancado, Pezão Obrigado, hein, mano Valeu mesmo Vou deixar o Instagram aí, ó, do Pezão, rapaziada Segue ele lá, quem for de Londrina e quiser instalar um som Exatamente E várias outras coisas, só chamar, né, não, Pezão? Só chamar, até aí pra isso aí mesmo, cara Fechou então, né, obrigado Vou deixar todo mundo junto aí, meu querido Beleza, Joia? É nóis Valeu, um abraço, filho É, rapaziada Rapaziada, vocês viram aí, né, tá regulado E olha a diferença dentro do carro agora Mano, o negócio ficou pauleira, tio Ficou pauleira, rapaziada Ficou pauleira De interno não tem nada nesse som, não ficou nada Mano, agora o negócio foi reguladinho, hein Pega ali, não Calça agora, tem tela Qualidade não vai chegar 100% aqui, tipo, aqui na frente É, bonitinho e tal, pra ouvir Por causa que tem um paredão de módulo ali, né Olha o paredão de módulo que tem ali atrás, tá ligado? Então, mas na hora que abre o porta-mala, mano Nesse volume aqui, ó Nesse volume No 5, no 5, no 1 No 1 que seja Faz muito barulho pra fora Vocês não têm ideia Então, vou fazer o seguinte Vou ensinar esse vídeo por aqui Mas já vou avisar vocês que eu tô vendo de alugar um lugar, tá ligado? Que eu possa erguer o som do Uno à vontade Pra gente poder fazer uma festa E ainda competir com outros carros aí no sonho, mano Então, já vou pedir a minha tia de like aí pra vocês Se esse vídeo pegar 100 mil likes Eu faço isso essa semana já, beleza? Conto o conteúdo de vocês Me segue lá no Instagram também Que eu tô postando muita coisa por lá E por hoje é só Vamos indo nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima É nóis, valeu Foi E até a próxima